Eu rapper de batalha fi, Deus que me livre de ser fristaleiro Por igual eu, cara, ainda tu é pra ver nascer Pergunta pro seu ídolo porque ele começou Depois me diz, qual dos meus vídeos ele te mandou Também treinei pra ser o melhor, mas só com uma escala universal Escalo o mundo Ai caralho, chego na sessão porque aqui não é moleque Coração bate forte com o bumpepe Pode acreditar, esse é o desenvolvimento Chego na sessão, esse é o argumento Pode pá só pra te falar Quando eu ganhei a dupla de escondro Aqui nem cê não tava lá Falei até errado na improvisação É porque é bumpepe, é muita emoção Mas pode pá no rap eu tô convicto Infelizmente eu sempre te bato na frente daquele vídeo Mas pode pá, você vai sair de ré Enquanto eu rimo, tu observa o flare Mas pode acreditar, esse é o proceder Fala de Deus e do diabo porque só enxerga em 2D Não é 2D Mano, você sabe, eu vou ensinar pra você Até porque cê é um zé Cê disse que não é moleque Mas hoje cê conhece o meu pé Aê, tipo pé de moleque Meu mano, cê sabe que aqui você é um pé de breque Porque de breque E mando aqui nós não se cerca E mano, cê sabe, o Nando já te bate Aê, meu mano, cê sabe assim Que cê vai sair, vai sair com o mecapim Até porque cê disse até do escrodo Mano, cê sabe, esse é o jogo Porque representando aqui, aqui no free O Scrodo tá filmando, cê disse que eu não tava aqui Até porque, meu mano, vai se fuder Se não atacou porra nenhuma, só disse bago de clichê É isso, rapaziada Com ordem de rimas, quem gostou da rima do Doeste faz muito barulho Quem gostou das rimas do Nando faz muito barulho Doeste, primeiro round Tudo que vai Volta Tá fraco, tá fraco Tudo que vai Volta Aí, aí Aê Cê sabe, meu mano, cê sente o baque Eu perdi até na resposta Mas meu forte sempre foi o ataque Até porque sem dó Trussão Sua horreira parece até uma peça de dominó Porque, meu mano, cê sabe, sucumbiu É dominó Cê vai perder e cê não vai dar nem um pio Aê Tipo pio Mano, pode pá Tá suave, mano, que hoje eu vou te matar Tenho que ir pra casa Eu ganho Quero ter que perder Mas mano, cê sabe Esse aqui que é pra você É surreal Tenho que ir embora Parabéns do Oeste Eu tô ia ser fudido com uns problema que é pessoal Parabéns do caralho Rap é meu efeito Mas se ela for pra tá aqui na frente Então faz direito Mas pode acreditar Chego na disciplina Até porque Minha mente é uma fábrica de rima Mas pode pá Eu roubo seu oxigênio Até porque sou Jesus Carregando na cruz do terceiro milênio Aqui você não aguenta E não bate de frente Enquanto seu freestyle, meu mano É indiferente, meu parceiro Vamos seguindo assim Eu falo pra vocês Dominó, segura Aquina de seis Otário Pode pá Então tucha Vai pra sua casa Assistir a Saga das Bruxas Muito barulhos pra esse round Eduardo de rimas Quem gostou da rima do Nando Faz muito barulho Quem gostou das rimas do Doeste Faz muito barulho Pela plateia do Oeste Jurados 3, 2, 1